Fala, galera! Hoje é quarta-feira, dia de tudo menos futebol. E, pra variar, né, a gente tem que chamar o nosso craque... Opa! Craque Souza, Chousa. Hoje é o Chousa que vai estar aqui, né? A gente tá o craque Neto aqui ganhando um dia de folga, ele tá naquela descontração. Eu trouxe o nosso amigo Chousa aqui, que faz parte dos donos da bola, mas hoje aqui, Souza, não é pra falar de futebol, tá? Fechou. CNN Brasil, vai faltar até cerveja. Com a pandemia, fabricantes de cerveja estão ficando sem garrafas. Você bebe, Souza? Eu não bebo, mas eu acho que vai morrer muita gente, mais do que... Você acha que, pô, a ausência da cerveja vai prejudicar os caras? Vai prejudicar muita gente, tá doido, isso não existe, não. Tá faltando garrafa, não é nem a cerveja, tá faltando garrafa. E aonde gotas foram para essas garrafas, homem? Ninguém sabe, acho que tá vendendo tantas. Você acha que os caras bebem até em garrafa de vinho, põe em qualquer lugar? Bota em saco, bota em barro, bota, faz... Lá na minha cidade chama FRAU. FRAU? É, FRAU, chup-chup em Maceió, chama FLAU. FLAU, que digo, não é FLAU não. É, que é chup-chup em São Paulo, que é Sacolã no Rio, lá em Maceió. Isso, FLAU. Bande.com.br, vacas estão usando óculos de realidade virtual para produzir mais leite. Você já viu esses óculos de realidade virtual? Já, já, já. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos, eles estão colocando na vaca, porque diz que dependendo do que a vaca observa lá, ela dá mais leite. O que você pensa disso daí? Cara, eu tenho medo que essa mal dá para pegar, né? É, se pegar. Aí a gente vai botar óculos em todo mundo, entendeu? Eu vou querer um óculos desse aí também. Mas o que você gostaria de ver num óculos de realidade virtual? Ah, eu queria produzir... Dinheiro? Dinheiro, principalmente dinheiro, né? Dinheiro, uma mulherada bonita. Tá solteiro, tá solteiro? Tô solteiro, tô solteiro. Homem instala cofre na geladeira para a noiva não comer os chocolates dele. Ah, isso é um gênio. Isso aí tem que ser estudado, tem que mandar para a NASA esse cara aí. Aonde é que esse cidadão mora, esse infeliz? Esse cidadão mora no Reino Unido. A mulher, a mulher ficou brava. Diz que comprou a casa junto com ele e não se conforma dele ter colocado o cadeado na geladeira, cofre na geladeira. Porque mulher gosta de chocolate, hein? Gosta. Não só disso, né? Essa é a verdade, né? Mulher gosta... É. Tem umas aí que parecem o tsunami. É? É. Leva tudo? Leva tudo. Tudo, tudo? É, pô. Leva até o cofre. Rapaz... Junto. Leva. Tem moleque que abre a geladeira com... Pode ter a senha que foi, elas abrem, elas levam tudo. Rapaz de céu, é verdade, ó. A TV Morena, Mato Grosso do Sul, ao visitar marido com Covid, prestes a ser entubado, a esposa descobre amante do marido. Porque na hora que ela chegou no hospital lá, pra internar ele, tava amante no lugar dela. Rapaz, que cara de sorte. Agora você pode falar, você nunca teve problema com essas coisas assim? Ah, já, já tive, já, já tive. Eu já fui em uma festa do São Paulo, que cheguei lá, tava a minha ex com a namorada dentro do... Nossa Senhora. Sério? Na mesma festa? Na mesma festa. Mas assim... Uma não sabia da outra? Não, sabia, tinha pego a outra, tava com um copo. Nossa Senhora, foi meio tenso. Foi tenso. Quando eu pisei no lugar, o segurança falou, ó, tá a tua mulher com uma menina lá que disse que é a tua namorada. Nossa Senhora. Então foi uma situação... Você não virou as costas e foi embora? Não dava, né? Era festa do título? Era festa do título, e aí a minha mulher me chamava, né? Ela falava, Suaz, entra aqui. Eu falava, não, é o banheiro da mulher. Ela queria que eu entrasse dentro do banheiro feminino, né? E não dava pra mim entrar. Mas esse cara é um genso, esse cara tem que ganhar na Mega Sena. O cara que acerta o negócio desse. O cara foi bem. Com Covid, dentro do hospital, esse cara aí, se ele comprar um anão, o anão fica do tamanho de Shaquille O'Neal. Portal Tilt. Saiba como cocô pode ajudar no rastreamento das variantes da Covid. Sabia que cocô tem a ver com Covid? O cara consegue, os cientistas, eles conseguem detectar o gene, cara. Eles descobriram na bocha, Felipe. O Covid tá na bocha. É, porque você consegue achar a variante, ou rastrear a variante, dependendo da área, do cocô que cai na área lá. Os caras hoje em dia sabem tudo. Tá louco, pô. Não existe isso não. Os caras são ninjas, tá louco. Os caras conseguiram descobrir que a variante tá na bocha. É só não comer, então, pô. É só não comer? É só não comer. Próximo. O dia, alunos serve crepe com sêmen para professores em competição escolar. Nos Estados Unidos isso aconteceu. Que porra é isso, véi. Que desgaste. Que mundo a gente tá. Jesus volta logo, pelo amor de Deus. Tá difícil. Tá difícil. O cara, você viu o quê? O cara fez... O cara deu uma jatada no crepe. Crepe de sêmen, é. Isso é louco, pô. Que é isso? Um cara desse aí, isso é um animal, pô. E disse que teria acrescentado urina a um molho barbecue. Meu Deus do céu. Isso aí lá, competição culinária entre os alunos. De competição. Numa universidade lá em Ohio. Masterchef de... Porra, eu acho que o cara não gostava dos professores um pouquinho, né? É, pode ser. Mas, pô, tá louco. O cara deu uma jatada no crepe. Que tesão é esse? Tesão de urso. É louco. Revista Galileu. Após queda, o homem descobre que seu pênis está se transformando em osso. Isso também aconteceu... Ó, isso aconteceu também nos Estados Unidos, Nova York. Ele fez um exame e o cara tem 40 anos de idade. E ele disse que o... O membro dele, podemos dizer assim... A chibata. A chibata tava se calcificando. Tava virando um osso. Aí é duro, hein? Pelo... Vai tá sempre pronto, entendeu? É, é isso que eu pensei. Ele vai tá sempre pronto. Sempre pronto. Mas os Estados Unidos tem que ser estudado, viu? Pô, tudo acontece lá, né? Tudo lá, cara. Pelo amor de Deus. Pelo menos vai tá sempre pronto. A mulher não vai reclamar, entendeu? É verdade. Você assiste Big Brother? Não. Não assiste Big Brother. Mas tem uma menina lá, que o nome dela é Vitube. Que aí, tipo, meu apelido é Cascão. Porque o neto fala que eu não tomo banho. Eu tomo uma injustiça. Eu também acho. Ó, na TV UOL Famosos. Vitube toma seu primeiro banho no quarto de lida. Ele disse que a menina fica dias sem tomar banho lá. Deve ter morado na França há muito tempo. É, porque o pessoal sempre jogou na França, morou na França. O pessoal lá não gosta de banho? Não gosta, não gosta. Eles são bem... Tinha um cara, eu joguei com um cara que eu conhecia que ele tava chegando uns 20 minutos antes que o fedor dele vinha primeiro. A cartinha dele era feia. E tem uma história, e a minha ex-mulher, ela vai lembrar disso, que eu falei, ó, o menino tá por aqui. Eu esqueci o nome dele agora. E o Nick, e o Nick, alguma coisa assim, ó, ele tá por aqui. Ah, você sentiu o cheiro? Sentiu, sentiu o cheiro dele. Que era peculiar o cheiro dele. E aí, deu uns 20 minutos, a gente achou ele no meio da rua. Eu te falei, é isso aí, ó. O catinguento é isso aí. Nossa, era fedorento desse jeito. Não, é assim, ó. Se eu tivesse que escolher entre um gambá e ele, eu pegava o gambá, a certeza do meu. Mas lá na França é muito comum isso. Comum, eles tomam um banho, a camareira do hotel onde eu fiquei algum tempo lá, ela ficava brava porque a gente usava muita toalha, entendeu? Ah, muito trampo. Aí o cara do hotel veio perguntar, né? Eu falei, ô, senhor Souza, a menina tá falando que você tá usando muita toalha. Eu falei, é, a gente toma banho, pô. Eu falei, é que como é que é, não? A gente toma um banho por dia, às vezes um por semana. Um por semana? Um por semana. Essa menina do Big Brother tá difícil, hein? Imagina o bacalhau. Nossa, imagina. Tá louco. Então, beleza, Souza, fala pra galera se inscrever no canal do Crack Neto lá. Youtube.com.br Crack Neto 10, número 10. Eu sou inscrito, eu sou inscrito lá. É isso aí, então valeu. Então, galera, vamos lá. Semana que vem a gente volta, valeu. Eu tava invernado ali, oito meses, deu uma jatada no crepe. Eu já comeu alguma coisa assim, não é calma. Não, isso aí nunca na minha vida, pelo amor de Deus. Mas você já comeu alguma coisa assim que depois você descobriu que era isso? Ah, já deve ter comido, o pai trabalhava. Era gari, né? Então ele trazia muita coisa vencida. Então ele já deve ter tomado dano nenhum com o bicho ali, entendeu? Mas ele tava inteiro. Tava inteiro. Só tava com a próxima humanidade. É, a gente não vasculhava pra ver se tinha alguma coisa. Mandava pra dentro, entendeu? Tô vivo até hoje. Então não fez nada de mal. Tchau. Tchau.